Eu vi um colecionador usando um combo de luva e faca que chamou muito minha atenção, eu precisei checar aqui. Eu não lembro certinho porque o post foi no Twitter, mas eu acho que ele tava com essas luvas Kingsnake. E de faca, ele tava usando uma Karambit Gema Doppler Phase 1, que ele falou que tava sensacional no CS2. E na hora que eu vi, esse combo aqui bugou a minha mente e eu precisava fazer um vídeo a respeito das Gema Dopplers, cara. Olha essa faca aqui, como que ela tá insana no CS2. Bom, a gente tinha conversado aqui no canal várias vezes sobre a Karambit Gema Doppler Phase 3, que existem alguns patterns que tem uma quantidade maior de Ciano, que é conhecida aí como Cian Beach. E essa faca, me parece que ela tá com mais verde depois de algumas atualizações aí do CS. Enquanto que essa daqui, que é uma Gema Doppler Phase 1, parece mais azul assim. No Inspect não dá pra ter uma noção tão boa, mas dentro do CS gerando essa faca aqui, como eu tô fazendo em um servidor, eu fiquei de cara com a beleza desse item, tá? Ah, parecendo uma faca Blue Jam. E eu, ao mesmo tempo, fiquei um pouco preocupado e pensei, putz grila, será que isso daqui, se continuar desse jeito, pode afetar o preço das minhas facas Blue Jams? Como colecionador de itens Blue Jams, eu tenho que me preocupar também com as outras facas e skins que não são Blue Jams e com a competição, digamos assim, de um modo geral, né? E quando eu troco dessa Carambit aqui, essa Gema Doppler Phase 1, pra mim a Carambit Blue Jam 387, a diferença de preço entre elas é muito grande, mas o visual não tá tão diferente assim, digamos assim, sabe? Aquela Carambit ali, Gema Doppler, parece muito uma Blue Jam. E só uma dúvida minha, aproveitando que a gente tá olhando Blue Jams com essa luva aqui, que é uma Kingsnake, vocês gostaram desse combo? Fazia tempo que eu não prestava atenção num combo assim, mas eu gostei muito com a Gema Doppler e gostei muito também com a faca Blue Jam. Pois bem, voltando aqui pra essa Carambit Gema Doppler que tá sensacional. O preço de mercado dela hoje tá variando aí perto de R$ 7.700,00. Enquanto a minha Carambit, como vocês sabem, o valor dela é aproximadamente R$ 1.000.000,00 ou mais. Então, o que me deixa preocupado assim é, será que as Gema Doppler vão ficar tão belas desse jeito? Eu sempre comento a respeito disso, porque essas facas no CSGO, elas eram diferentes. Eu já levantei esse assunto aqui algumas vezes e fizemos comparações lado a lado das fases de cada uma dessas facas Doppler e Gema Doppler. E comparamos que realmente no CSGO elas eram bem mais escuras e agora na Engine Source 2 as facas parece que estão simplesmente mais belas. É sério, eu acho que Gema Doppler no momento tá sendo a minha coleção de facas favoritas se elas ficarem assim pro CSGO, tá? Realmente sensacional. Mas aparentemente a Valve tá mexendo um pouco nas facas Doppler. Eu vi na internet que aparentemente na sombra as Doppler Safira ficaram um pouco melhores, um pouco mais parecidas com o que elas eram no CSGO. Mas eu acho que a Valve ainda não conseguiu determinar qual vai ser o resultado final aqui dessas camuflagens de facas. Eles ficam mexendo, mexendo, mexendo e não sabem o que fazer. E bom, eu sei exatamente o que eu gostaria que a Valve fizesse no CS2. Que seria basicamente tentar deixar as skins o mais parecido possível com o que elas eram no CSGO, tá? Então a Karambit Gema Doppler Phase 1, por exemplo, voltar a ser aquele azul mais escuro com o verde. As facas safiras com aquela cor puxando um pouco mais pro roxo, né? Esse tom de azul com roxo que eu acho que era sensacional do CSGO. E também aquele tom verde um pouco mais claro das facas Emerald. E bom, aquele combo fica muito bom com essas luvas Kingsnake. Mas fica bom demais também com as luvas Vice. Eu fico com dúvida aí qual que é o meu kit favorito. E fica a dica, cara, se você quiser ter um kit muito insano no CS2, eu acho que esses dois aqui que eu mostrei, tá? Essas duas combinações dessa luva Vice ou a luva Kingsnake são sensacionais hoje em dia com uma Gema Doppler Phase 1. Se a Valve deixar assim, esse azul claro do jeito que ele tá, essa faca tem uma chance de valorizar a longo prazo que é, assim, insano. Agora, se a Valve mexer, se a Valve nerfar, aí não vai ajudar muito. Mas de qualquer jeito, eu queria compartilhar com vocês aqui esse combo, cara. Eu achei uma carambite Blue Jam Budget, digamos assim. E no escuro, continua sensacional, cara. Isso que eu acho legal nas facas Doppler. Realmente, tem que tirar o chapéu. E eu espero que a Valve consiga dar uma melhorada ainda nas Blue Jams pro CS2.